No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor também caminha na nossa direção. E talvez nós também não estamos prontos para receber Jesus Cristo. A graça de estar com Jesus Cristo, a graça de viver com Jesus Cristo. E muitas vezes nós também perdemos a graça. Perdemos a graça, por quê? Porque temos um coração fechado. Temos um coração em guerra, em guerra com o mundo, em guerra com as pessoas. Pronto para agredir, pronto para falar o que a gente não deve. Enquanto a gente deveria pedir ao Senhor que coloque um freio na nossa boca, na nossa língua. Para que possamos fazer a vontade de Deus. Então hoje, amado, hoje é tempo de renúncia. Hoje é tempo da gente dizer para Deus, o Senhor, eu preciso, eu preciso de um coração aberto. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso. Talvez você nunca pensou que você precisasse disso, mas você precisa. Eu preciso e como eu preciso de um coração que ame, de um coração que perdoe, de um coração que seja aberto a gratidão, o amor, a alegria, o perdão, a vida. Eu preciso e cada dia eu me convenço disso, eu me converso dessa realidade, eu preciso de santidade na minha vida. Infelizmente eu ainda não tenho. E eu me preocupo porque o tempo está passando, eu estou envelhecendo, já estou perto da chegada. E cadê os sinais de santidade que eu tenho na minha vida? Eu e você. Eu e você. A hora está chegando. E nós estamos esperando ganhar na loteria. Ou ganhar em alguma coisa nesse mundo. Mas o Senhor está nos levando para outra dimensão. E nessa dimensão só entra os que amam, só entra os que perdoam, só entra os que têm um coração aberto, só entra os que verdadeiramente adoram o Senhor. Vivem com a mentalidade do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo louco. Um tempo onde as pessoas só pensam aqui, são daqui, enquanto Deus te chama para ser de lá. Um tempo onde as pessoas só pensam aqui, são daqui, são daqui, são daqui, são daqui. Um tempo onde as pessoas só pensam aqui, são daqui, são daqui, são daqui, são daqui, são daqui, são daqui. Um tempo onde as pessoas só pensam aqui, são daqui, são daqui, são daqui. Um tempo onde as pessoas só pensam aqui, são daqui, são daqui. Soberano Fiel Sei que Ele nunca vai deixar de me amar Ele faz o mar se abrir Sinto o Teu poder fluir Em mim Deus de milagres Te adorar É o meu prazer Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Fiel Sei que Ele nunca vai deixar de me amar Meia um nove 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 zero três quatro quatro nove quatro Esse é o WhatsApp do nosso programa Mande a sua mensagem O seu pedido de oração O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração Nessa quarta-feira temos missa de libertação aqui na nossa comunidade Temos toda uma programação para essa quarta-feira Então seja bem-vindo na nossa comunidade Abraçando você estudante, você professora, você taxista, você caminhoneiro Você do campo e você da cidade Aonde chega o som do programa Caminhando com Jesus Cristo pela tua emissora local Que Deus abençoe E abraçando todas as emissoras que nessa quarta-feira retransmite o nosso programa E abraçando você daqui da Rádio Nova Aliança de Brasília Você da Canção Nova de Brasília Você do entorno e você do sistema Renascidos em Pentecorte Que o Senhor seja a tua força nessa quarta-feira E agora diga comigo, Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer pela vossa luz, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Eu quero te louvar pelo vosso poder eterno Eu quero te engrandecer porque tu és o Senhor e Salvador e Redentor da nossa vida Eu quero te louvar pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia Eu quero te louvar pela tua graça Louvado seja, bendito seja, engrandecido seja Pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, pela vossa bondade Eu quero te louvar Eu quero te louvar pelo vosso amor Eu quero te louvar pela vossa graça Eu quero te louvar pela vossa fitalidade Louvado seja, Senhor Pelo vosso nome, pela vossa misericórdia Por essa quarta-feira Pela missa de libertação Obrigado, Senhor, por essa missa Obrigado por tudo que o Senhor vai realizar, Senhor Através da missa de libertação Na vida destes teus filhos Obrigado por aqueles que serão libertos de todo o mal De toda a perturbação espiritual, emocional Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos teus milagres Eu sei que o Senhor vai realizar Eu sei que o Senhor vai fazer Por isso eu te glorifico Por isso eu te bendigo Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor e Salvador da nossa vida Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Porque reconheço que tu és o nosso Deus Reconheço que tu és o Senhor e Salvador da nossa vida Eu quero te louvar por isso Eu quero te bem dizer porque tu és o Senhor que nos conduz O Senhor que nos abençoa O Senhor que nos ajuda Que a força poderosa do teu espírito esteja nos curando Nos abençoando, nos transformando e nos conduzindo Senhor, eu quero te louvar pelo dom da vida Pelo dom da esperança, pelo dom da alegria Eu quero te louvar por essa quarta-feira Você está rezando com o padre Moacir Anastácio Obrigado Senhor Jesus Cristo Por todas as casas que nesse momento estão recebendo este som E este som é teu Senhor Essa voz é sua e eu te glorifico pela palavra Eu te glorifico pela graça Eu te glorifico pelo teu poder Eu te glorifico pelo teu amor Eu te glorifico por tudo que o Senhor está agindo e fazendo Na nossa família nesse dia, na nossa casa nesse dia e na nossa vida Por isso eu te glorifico Eu te bendigo pela tua força, pela tua graça, pela tua misericórdia Pela unção poderosa do teu espírito Eu quero te louvar Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito Por tudo que o Senhor vai fazer Por todas as graças que vamos receber nessa quarta-feira Para a glória do teu santo nome Nós caminharemos contigo e na tua promessa, na tua direção Senhor O nosso olhar está voltado hoje Porque sabemos que o teu ouvido está voltado para escutar a nossa prece O nosso louvor, a nossa confiança depositada na tua promessa Senhor Jesus Cristo Contigo Senhor, contigo a vitória certa Eu te louvo pela minha libertação nessa quarta-feira Senhor Jesus Cristo Hoje as correntes quebraram Como Moisés eu vou orar Adeus O Senhor livrou Israel De mãos inimigas libertou Seu povo Levantar em mim as mãos E as barreiras caíram E as barreiras caíram Pois o Senhor vai operar Em meu favor Estende tua mão Estende tua mão com fé E sejas vencedor Hoje as correntes quebraram Como Moisés eu vou orar Como Moisés eu vou orar Vai operar Vai operar Em meu favor Estende tua mão Estende tua mão Estende tua mão Com fé E sejas vencedor Com fé E sejas vencedor Pois o Senhor E sejas vencedor Quero ainda Quero ainda te pedir ajuda Você pode nos acompanhar Você pode nos acompanhar 3287 Dígito meia Operação 003 Contamos com a sua ajuda Acesse Renascidos em Pentecostes ponto com Queridos irmãos e irmãs Que a paz do Senhor Esteja sempre na vossa vida Quero vos convidar Para o encontro vocacional Da comunidade Renascidos em Pentecostes Como diz a palavra de Deus Em Jeremias Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para você Diz o Senhor E o Senhor Que diz Te convida Para o retiro vocacional Na data do dia Trinta e um Do sete Dois mil e vinte e dois No horário de nove Às dezessete horas Seja bem-vindo Esse encontro vocacional Da comunidade Renascidos em Pentecostes Venha conhecer Esse carisma de fogo Esse carisma de graça Esse carisma que o Senhor Nos deu E agora ele está te dando Então seja bem-vindo Conheça a nossa comunidade Acesse Renascidos em Pentecostes Ponto com Caminhando com Jesus Cristo Uma produção Da comunidade Renascidos em Pentecostes Brasília Distrito Federal Abra o seu coração Para acolher A palavra Que é a luz Para a sua vida Amor dos irmãos e irmãs O profeta Jonas É um dos mais interessantes E talvez Um dos mais humanos Da Sagrada Escritura Ele é um profeta Que ele não quer profetizar Ele sabe da sua missão Mas ele não quer cumprir E quando o Senhor Lhe aparece Manda que ele anuncie Que a cidade de Ninivita Será destruída em quarenta dias Ele foge Ele foge Ele vai dizer assim Sabia que és um Deus Bendigno E misericordioso Paciente Cheio de bondade Que facilmente Perdoa A punição É por isso que Fugi dizer É exatamente por isso Que antecipei-me Fugindo para Tars Porque eu sabia Eu sabia Que logo que eu anunciasse isso Que a cidade ia ser destruída por ti Por causa do pecado deles Eles iam se arrepender E eu que conheço E eu que sei Que tu és bendigno E eu que sei Que tu és misericordioso E paciente Cheio de bondade Eu que sei Que facilmente Perdoa A punição Eu sabia Que não ia acontecer nada E agora Senhor Eu peço Eu peço Apenas uma coisa Tira minha vida Para mim É melhor morrer Do que viver Ele está muito aborrecido Ele está aborrecido Porque ele perdeu Quarenta dias Da sua vida Anunciando Falando Programando Que a cidade ia ser destruída E Deus volta atrás E o Senhor disse para ele E acha que tem boas razões Para Irarte E Jonas Falou uma coisa Muito humana Jonas vai dizer Eu tenho razão Até para morrer De raiva E está chateado Com Deus E Deus brinca Com Jonas É interessante Como Deus brinca Com Jonas Jonas saiu da cidade Estabeleceu-se Na parte oriental E ali Fez para cima Uma cabana Onde reposava A sombra A ver O que ia acontecer A cidade Ele espera Que Deus Destrua a cidade Mas ele sabe Que não vai acontecer isso E o Senhor Deus Então brinca com Jonas O que Deus fez? O Senhor Deus Fez nascer uma era Em que cresceu Em que cresceu Sob a cabana Para dar-lhe Sombra A cabeça De Jonas Abrandar O seu aborrecimento E Jonas Alegrou-se Grandemente Por causa Da eira Aí olha como Deus Brinca com Jonas Mas o raiado Dia seguinte Deus determinou Que um verme Atacasse a eira E ela secou E quando o sol Se levantou Mandou Deus Do oriente Um vento quente E o sol bateu Forte Sob a cabeça De Jonas Deus brinca com Jonas E Jonas sentiu-se Desfalecer E aí sim Ele teve vontade De morrer E disse Para mim É melhor morrer Do que viver Mas Deus não tira A vida de Jonas Nem quando ele estava No vento da baleia Deus manda Que um peixe Engula Jonas Ele fica três dias lá Aí quando ele está Sabendo que ele não vai sair Dessa situação Ele clama ao Senhor E o Senhor manda o peixe Vomitá-lo na praia E aí Deus diz Para Jonas Acha que tens As boas razões Para iraste Por essa era Sim Respondeu ele Eu tenho razão Até para morrer De raiva E o Senhor Replica-lhes Tu sofre Por causa Dessa planta Que não te custou Trabalho E não fizesse Crescer Que nasceu Numa noite E na outra Morreu E está sofrendo por isso Você não fez nada Por essa planta Eu não ia ter misericórdia Dessa cidade Que tem 120 mil habitantes Seres humanos Que não sabe distinguir A mão direita Da esquerda E o grande número De animais Eu não ia ter misericórdia Já que você sofre Ter uma planta E eu não devo sofrer Por 120 mil Seres humanos Amado Deus É misericordioso E Jonas Mesmo Diz Eu sabia Eu sabia Que tu és um Deus Bendigno Misericordioso Paciente Cheio de bondade Que facilmente Perdoa Jonas Por ser profeta É um homem sensível É um homem Que entra com muita facilidade Na presença de Deus É um homem bom Mas ele está Revoltado Porque ele trabalhou tanto Ele sai da cidade Fica longe da cidade Esperando o que vai acontecer Pra ele é um show Que Deus vai fazer Mas Deus não faz nada disso Não faz nada disso Porque eles pediram perdão Jijuaram Rasgaram as suas vestes Fizeram penitença O rei decretou Quando o rei ficou sabendo Dessa profecia O rei decretou Três dias de jejum Três dias vestido na cinza Ele mesmo sentou na cinza Tirou as suas roupas de reinado E vestiu trapo Fez penitença É o poder da penitença É o poder do arrependimento É esse poder Que nós temos que pedir ao Senhor Como Davi diz para o Senhor Me dá um coração puro, Senhor Tira de mim esse coração de pedra Me dá um coração puro Renove-me o teu espírito Nós devemos pedir ao Senhor isso Nós devemos pedir ao Senhor Que tenha misericórdia Que tenha compaixão Nós devemos reconhecer o nosso pecado Daqui a uns dias vai ser proibido Você manifestar a sua religião Seja ela qual for Nós temos que ter cuidado com isso O Senhor não me abandonará O Senhor não me abandonará Não me abandonará O Senhor é o meu pastor Nada, nada me faltará O Senhor é o teu sustento O Senhor não me abandonará O Senhor não te abandonará O Senhor não te abandonará O Senhor é o teu sustento Nada, nada te faltará Quando eu em apuro estiver Quando triste o meu coração ficar Eu sei, sozinho não vou estar Nas minhas mãos o Senhor vai segurar O Senhor não me abandonará O Senhor não me abandonará O Senhor é o meu consolo Nada, nada me faltará Na tristeza ou mesmo na dor Na angústia e no sofrimento Ali também o meu Senhor está Não me abandonará Não me abandonará O Senhor não me abandonará O Senhor não me abandonará O Senhor é o meu pastor Nada, nada, nada me faltará O Senhor não me abandonará O Senhor não me abandonará O Senhor é o nosso Deus Deus, nada, nada nos faltará Nada, nada nos faltará Para que a palavra de Deus e a nossa oração chegue a todos que necessitam de uma Graça hoje Colabore Deposite o valor que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência 2399 Conta Corrente 3287 Dígito 6 Operação 003 Ou acesse Renascidos em ptcostes.com Obrigado pela sua doação Deixe o Padre Moacir Anastácio Rezar por você Deus eterno e misericordioso Olhai esses que estão enfermos Desempregado Angustiados Sofrendo Eu oro por eles Para que a unção poderosa do teu espírito Esteja tocando profundamente na vida deles Eu te peço que na vossa misericórdia e graça O Senhor possa tocar na vida deles agora Eu peço que teu Espírito Santo venha agir com poder nessas vidas Eu coloco na tua presença porque tu és o Salvador e Redentor Eu peço que venha nos curar, que venha nos tocar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar Que teu Espírito Santo venha tirar toda a ferida, toda a mágoa, toda a tristeza do nosso coração Que teu Espírito Santo venha tirar de nós, Senhor, todo o sofrimento E tudo aquilo que não te pertence Eu coloco na vossa presença pedindo tua graça e a tua misericórdia Pedindo teu Espírito Santo que venha agir com poder sobre nossas vidas Eu coloco nas tuas mãos hoje Porque tu és o Salvador e Redentor da nossa vida Eu peço que venha nos libertar, que venha nos curar, que venha nos santificar, que venha nos ajudar Eu peço que toque profundamente em todo o nosso ser Que teu Espírito Santo venha nos curar, Senhor, de toda a ferida, de todo o desgaste, de todo o cansaço, de todo o medo Eu coloco na vossa presença, porque tu és o Salvador e o Redentor Eu peço que venha nos libertar de todas as fraquezas e de tudo aquilo que não te pertence Que a força poderosa do teu Espírito nos toque profundamente, nos cure e nos remove e nos abençoe Que teu Espírito Santo hoje, Senhor, pela vossa luz e fitalidade Vejamos a vossa graça, vejamos o vosso poder, vejamos a vossa misericórdia Senhor Jesus, eu coloco na tua presença Pedindo que venha nos libertar de todo o sofrimento, de toda a perturbação Que venha tirar, Senhor, de todos nós Aquilo que nos pesa, aquilo que nos adoece, aquilo que nos sufoca Eu entrego nas tuas mãos, porque tu és a solução Tu és a redenção e salvação Que teu Espírito Santo nos tire de toda a prisão Que teu Espírito Santo venha nos libertar e nos santificar Que teu Espírito Santo venha tocar profundamente em todo o nosso ser Que teu Espírito Santo haja com poder na nossa vida Porque hoje clamamos por ti Hoje nós te pedimos nos tire de toda a prisão, de toda a doença e de todo o mal Senhor, eu coloco nas tuas mãos agora Todas as pessoas que me pedem oração Todas as pessoas que estão nos hospitais Todas as pessoas que estão padecendo E todas as pessoas que estão sofrendo Eu coloco na tua presença Pedindo que abençoe essas pessoas E renove a face da fé, da esperança e da confiança Prepara os teus objetos que logo em seguida eu volto para abençoá-los Benção final, compadre Moacir Anastácio Senhor, abençoa no vosso nome e na vossa graça Tudo que nesse dia colocaram diante desse rádio Você sabendo da necessidade de teus filhos amados Esses objetos se tornem agora uma proteção no teu nome Uma proteção na tua graça Porque no vosso nome eu os abençoo E abençoo com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Seja bem-vindo ao Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes BR 070 Ceilândia Acompanhe nossos eventos e nossa agenda pelas nossas redes sociais Para mais informações e transmissão ao vivo Acesse Renascidos em Pentecostes